Olá, sejam muito bem-vindos no canal para mais um vídeo, meu nome é Janderson de Souza E esse aqui ó, é o canal Paranoide E porra velho, tem uma coisa que você tem que admitir né, pode falar, você estava com saudade de mim Pode falar aqui que estava Não Mas também né, eu acho que todo mundo quer ficar olhando aqui pra minha cara feia agora Mas por fim né rapaziada, acontece que tem mais ou menos 2 semanas, mais ou menos não Pra ser mais exato, tem 2 semanas que eu não apareço aqui no canal E muita coisa aconteceu nesse intervalo Inclusive era no de Clássico ao Raio Teve uma mãe, falei falando, falando mesmo Porque falei, falou, falou porque falou que não devia Teve aumento de combustível Eu vou tentar fazer um resumão aqui, colocar tudo dentro da caixinha só Tudo dentro desse vídeo Mas antes, eu tenho que pedir uma coisa pra vocês que é extremamente interessante e importante para mim Pra vocês não é tanto, mas também nem custa nada Só aí aqui embaixo, deixa um like, vai me ajudar demais Vocês que acompanham o canal e sempre Pô, deixa um like, pô, você não tem como me ajudar Ainda mais quando a gente fica um período sem gravar Eu tive alguns problemas pessoais Alguns interferiram até na minha maneira de pensar Em produzir conteúdo E a falta de tempo também Vocês sabem Eu estava de férias e quando eu voltei Eu voltei com um acúmulo de serviço Então isso me deixou um pouquinho sem tempo E agora eu estou tirando aqui o horário do almoço No meu trabalho, inclusive, pra acabar esse vídeo pra vocês Então, por favor, deixa o like aí que vai me ajudar muito, beleza? Tamo junto Esse tamo junto aí, meu colô foi com nada Mas então vamos lá, né? Tem 2 coisas que eu quero fazer aqui Que é separar o joio do trigo Tem 3 coisas que é extremamente importante Que eu acho importante falar nesse momento, né? Uma é o Mamãe Falei, que falou Que eu já falei o que ele falou A outra é o aumento dos combustíveis E tem o Arnold Classic Ohio, né? Que a gente vai falar do Fábio Giga e do Ramon Eu poderia falar do Diogo Montenegro também Mas ele está competindo agora Também não vou falar Vou esperar acabar esse campeonato Depois faz um solitário só pra ele Vai ter um vídeo exclusivo aqui, Diogão Um beijo no seu coração Que até rimou Por fim, vamos lá O assunto atual é o quê? O aumento de combustível Sim, é Ah, o aumento do combustível O combustível aumentou agora pra cacete E aí, como é que a gente vai fazer? Não tem o que fazer Tem que acompanhar o mercado, tá? E muita gente, olha como política Deixa as pessoas burras Coisas que a gente aprende no colégio Vamos lá Você não pode gastar mais do que você arrecada Se isso acontecer, chega a um ponto Que você não tem como comprar Então isso gera falta, tá? O produto fica extinto Então, tipo assim, se o Brasil comprar um produto Que tá pra ser vendido a 8 reais Ele não pode vender a 5 A longo prazo A gente não sabe quando vai terminar a guerra Quando que a Rússia vai se estabilizar financeiramente Quando que os barris de petróleo vão voltar a baixar preço Então não dá pro governo interferir agora no preço Vai falar assim Ah, não, vamos interferir aqui no preço agora Vamos baixar o preço, tá? Beleza, mas e aí? Paga mais e recebe menos? Como é que faz? Chega um ponto que não tem mais dinheiro pra comprar o combustível E aí, como é que vai fazer pra abastecer o seu carro aí? É, esse daí é o negócio que a gente chama de oferta É... Lei da oferta e procura Entendeu? Então, se procura, se mais, aumenta a oferta Ponto, não tem o que discutir Acabou, aumentou, aumentou Diminuiu, diminuiu Vamos esperar acabar a guerra E tudo vai voltar ao normal Beleza? Então, esse daí é o assunto mais falado Então, eu tô dando minha opinião aqui Referente a isso Um pouco de conhecimento também, é claro Até porque eu venho estudando economia Não falei pra vocês não, né? Mas eu tô estudando economia Poderia fazer, porra, educação física, né? Nutre, não Vai fazer economia desgraça Quer ser atleta? Ah, é que eu treino Ah, galera, me segue aí que eu sou treino aí Fazer economia Burro pra caralho, né? Não sei E agora, vamos seguir na ordem Depois do Arnold Classic Vem a bomba do mamãe Falei, né? Que falou um montão de berna lá Enfim, cara Acho que ele falou tanta merda Que o Putin deve ter achado Que ele pegou pesado demais Mas vamos lá, cara Ele conseguiu unir a esquerda e a direita Numa só Unir Numa só caminhada Todo mundo quer ele fora Porém, uma das coisas mais interessantes Que você possa estudar É o que? O ser humano O ser humano é um negócio surreal Tá? Ele é lá da Alesp Alesp é a Assembleia de São Paulo Tá? No início do No final do ano passado Ou no meado do ano passado Teve um deputado também Estadual Que ele simplesmente chegou lá Numa Numa dama lá Né? Ele chegou por trás E deu meio que uma encoxada Tá ligado? Ele deu uma encoxada ali Na moça E aí esse cara Ele não foi Punido Ou banido Né? Não sei se eu posso dizer assim Ou teve o seu mandato cassado Por essa atitude Ou seja O cara teve uma atitude de fazer Tá? Ele fez Ele não falou o que ia fazer Ele fez Então Isso meio que dá uma liberdade Pra Pra Dar uma margem pra erro Tá? E dar uma margem pra erro Não quer dizer Que todo mundo pode errar Não Isso é totalmente errado Você não pode errar Porque alguém errou Tá bom? Então Essa é uma defesa hoje Do mamãe falei Ele vai falar assim Eu não posso perder o meu mandato Porque eu só falei Que ia fazer O cara fez Porém Senhor Mamãe falei Ele deveria ter perdido o mandato E você muito provavelmente Vai perder o seu mandato também Primeiro que você tava no local de guerra Você não tava falando de qualquer mulher Você não tava na academia Que nem a gente A gente fala Esse tipo de besteira A gente fala Lógico que a gente não vai falar pra menina Porque é uma tremenda falta de respeito Mas a gente tá na academia Tá com a menina lá Bonita e tal Tio olha Fala Pô que gata Pô essa menina aí Porra Quem me dera E tal E tudo mais Não é Nem Eu nunca ouvi falar coisas que ele falou É Sinceramente Eu nunca ouvi Nem papo de homem Nem grupo de homem Eu já ouvi falar alguma coisa Desse tipo Da maneira que ele falou Da maneira que ele se expressou ali Bom Não sei como é que é o conceito de vocês Mas pra mim ali Saiu um monte de podridão Tá Então muito provavelmente Ele vai perder o seu mandato E como eu disse Um erro não justifica o outro Ele já tá criando essa defesa Já existe pessoas Defendendo ele por esse motivo Ah Que se o fulano não perdeu Ah E tem um outro Nossa Sabe o que eles falaram O Renan O Renan é sensacional Pô Um dos donos do MBL Falou assim Ah Ele não roubou Ele não roubou Como quem diz assim Não É O fato de eu não ser ladrão Faz com que eu seja escroto Pra caralho Com as mulheres É isso né Né Renan Pô Você é sensacional Um beijo pra você também Mamãe Mamãe falei Se ferrou Tá lascada Esquece pai E agora eu queria trazer Também um assunto Que eu acho que é de extrema importância Que é o Arnold Classic Ohio Tá Então a gente vai falar aqui Do Ramon Dino E a gente vai falar também Do Giga Então o que aconteceu Com esses dois personagens Ali né Bom O Ramon em segundo lugar É algo que eu já dizia Há muito tempo Inclusive eu cheguei a comentar No Marombeiro News Desses aí Assim que ele postou A primeira parte Do campeonato Naquela foi dividida em dois Manhã e noite Então a primeira parte Que ele postou Eu falei assim ó Mais uma vez As coreografias Vão fazer a diferença Pô o shape do Ramon Tava incrível Porém Muitas dificuldades Ó Eu vou falar uma coisa Pra vocês Eu estou estudando pose Estou estudando pose E a minha meta É se tornar coreógrafo Tá Porque eu acho Que essa vai ser Uma das maiores E melhores profissões Do fisiculturismo No futuro Então eu quero ser Coreógrafo Tá Quero montar coreografias Pra Classic physique Então Tô estudando muita pose Tenho muitas coisas Pra falar aqui Do Ramon Que eu acho errado Não tô dizendo Que ele não saiba pose Eu já disse Em algum outro vídeo Meu que é o seguinte O Ramon Ele é completamente Cercado de Pessoas da Open De 212 E não tem nenhum Clássico clássico Ali de fato Tá Na hora da batalha Ali Ele até dá uns mole Zinho O Ramon Cresce muito Na hora da batalha Ali Num confronto Quando tá Quando tá os 5 Ali Os 4 Como preferir Ele cresce bastante Por quê? Porque ele aprendeu A ser um brigador No meio da rapaziada Que ele tá Ele tá ali Entre os Open Entre os 212 Mas na coreografia Na classe physique Nenhum juiz fala Mas ela é um show O momento de você Mostrar o seu corpo É na coreografia Ali faz toda a diferença Tanto é que A última coisa Que você faz No campeonato É a coreografia Ou seja Se eles tem qualquer dúvida Qualquer uma dúvida Sobre a colocação De algum De algum De qualquer um ali De qualquer um Essa dúvida Vai ser tirada Na coreografia Isso é um fato Nenhum juiz fala Mas é fato E já é perceptível E o recado Também foi bem claro A gente quer Pessoas igual O Ruf Diesel Tá E na No No Olimpia O Ruf Diesel Ainda só perde Tá Eu não sei Como é que vai ser O resultado desse ano Mas eu acho que talvez O Ruf Diesel Possa pegar aí O Sebum Esse ano Tô falando antes De todo mundo E depois Nego vai falar Ah não Você é maluco Falou besteira Então tá Tô falando aqui Um tanto quanto antes E pra gente continuar Falando do Ramon Aqui né Eu não posso perder Aqui o foco Até porque eu já tô Ficando com um tempo curto Vai acabar o meu horário De almoço O Ramon ele dá muito mole Mesmo na briga Mesmo cercado De tantas pessoas Brigadoras Como os caras da OP E o 212 Como eu estava dizendo aqui Ele ainda esquece muito De travar os músculos Durante a pose Perna frontal Na posterior Costa Glúteo Nossa Me deu aula Ramon parabéns Agora de frente Ele faz a pose Trava tudo Depois destrava Depois destrava De novo Depois destrava Depois destrava Enquanto o restante Está mantendo Ou seja Eu não sei se ele passaria O Ruf Diesel Mas poderia ter tido Uma apresentação Muito melhor Tá A coreografia do Ramon Também Eu achei que ficou Bonita Foi legal Melhorou demais Dos últimos campeonatos Para esse Porém Faltou alguns detalhes Que eu vou fazer Um especial aqui Só do Ramon Para explicar para vocês Aqui Como que eu estou estudando E onde é que faltou Onde é que o Ramon errou Naquelas situações ali Beleza? Então vamos falar Do nosso amigo Giga lá Para mim Um cara sensacional Um baita criador De conteúdo Foi lá Fez bonito Estreou Só no segundo O melhor campeonato Do mundo Como um atleta pro E é óbvio Não tinha como Entrar ali Não tinha como Vencer aquela barreira E para mim O Giga Ele entrou Gigante Se ele estivesse No Olimpia Lá entre Eu não sei quantos Atletas No Olimpia Tem 20 Eu acho 20 Eu acho que se ele Entrasse entre os 20 Ele ia ficar ali Entre os últimos Se eu não me engano Do 16º em diante É o último Ele ia ficar assim Entre os últimos Mas não seria o 20º Porque ele entrou cheio Denso Como pede O Olimpia Já no ano de Clássico A galera já vê Um pouquinho mais seca Tá Vem deserto mesmo Porra irmão Para cerar A vida Mas o Giga Tem muito O que evoluir Eu já falei Que eu estou estudando Para Clássico Mas vou fazer um vídeo Aqui também Explicando aqui Alguns erros Do Giga Principalmente Referente A musculatura Ali naquele campeonato Bom rapaziada E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E não esqueça De se inscrever no canal Que é extremamente importante Também A sua inscrição Gostou do crioulo Se inscreve Pô Tá vendo o vídeo até agora Por que não vai se inscrever E é isso Até o próximo vídeo É nóis Agora ó Acabou meu horário de almoço Estou me arrumando Para ir embora para casa Também tem vida Tchau